Ana Célio Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta e das Virgens Volta e das Virgens Eu amo ela também Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu viver Seu coração é meu viver Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Foi engenho demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Vai embora Não quero te ver mais Por favor Me deixe em paz Não quero mais Não quero mais sofrer O seu verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Foi engenho Foi engenho Foi engenho demais Estava tudo bem Você gostar de mim Você gostar de mim Você destruiu Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Vai embora Não quero te ver Não quero te ver mais Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir A mesma caneca de chope A mesma caneca de chope Eu sofro calado para não acordar Pela adormecida Aonde você está Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber Sem saber o que fazer Eu vou entrar Eu vou entrar na farmácia do amor Oh, oh, oh Quem sabe Quem sabe eu encontro E nem a conta Eu vou pagar Eu vou pagar o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Eu vou entrar na farmácia do amor Oh, oh, oh Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar Curtiu até a madrugada O domino com melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu esvaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me intrometer Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Tomo um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Me indo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu esvaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me intrometer Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Tomo um banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado, visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Música Música Uma paixão, dois corações que batem forte Música Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foi apenas alguns segundos Por você eu me apaixonar Música Olho sua foto, penso em ti Tente dar alguma noite antes de você dormir Música Música Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Música Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você eu me apaixonar Música Olho sua foto, penso em ti Música Tente dar alguma noite antes de você dormir Música Música Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Não adianta negar que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual da TV Um final feliz Um final feliz Um final feliz Música É no balanço Um valde das beijas Música Música Na vida há encontros e desencontros Música Coincidências humanas Música Pessoas bipolares e unipolares Música Música Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor Música A vida é muito curta pra perdermos tempo Música Com quem não nos dá valor Música Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Música Dorme bebê Música Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê Música Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Música Música Dorme bebê E quando você dorme Bebe no outro Eu vou buscar outra melhor que você Música Na vida há encontros e desencontros Música Coincidências humanas Música Pessoas bipolares e unipolares Música Entre elas a eu e você Música Música Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor Música A vida é muito curta pra perdermos tempo Música Com quem não nos dá valor Música Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Música Aí já é demais Música Música Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Música 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 Em seu pensamento sei que vou ficar, mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração, se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor, ele vai me perdoar Jura pra mim, que eu juro pra você, que o seu amor já é todinho meu Jura pra mim, que eu juro pra você, que o meu amor já é todinho seu Se eu te fiz sofrer amor, eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor, ele vai me perdoar Jura pra mim, que eu juro pra você, que o seu amor já é todinho meu Jura pra mim, que eu juro pra você, que o meu amor já é todinho seu Jura pra mim, que eu juro pra você, que o meu amor já é todinho seu Jura pra mim, que o meu amor já é todinho seu Jura pra mim, que o meu amor já é todinho seu O meu amor já é todinho seu Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim? O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor, perto de mim Bela O caminho vou percorrer Atravesso o deserto só pra te ver Eu não quero te perder Bela Um pobre sonhador, eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento eu posso estar Com minha bela ou em algum lugar Bela Será que você lembra de mim? Dos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Ela Quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Oh, Bela Oh, Bela A pera A pera A pera A pera A pera A pera Minha boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel Da sua boca que lubrifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca só quer colar Na sua boca que é gostosa demais Eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo demais Te amo, amando o balanço com volta das vilas Quero ver vocês dançando, dançando muito Mas eu gosto desse seu jeito Meio porra, louca, que me leva um prazer E me balança, pede balança Minha cama é te enlouquecer Mas eu te amo, te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto, eu gosto desse seu jeito Meio porra, louca, que me leva um prazer Eu gosto de tomar um barato com você Sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer Não teria certo Você é demais Eu gosto de tomar um barato com você Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas vão lhe convencer Me largue mais seus olhos quando a música tocou Eu, isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Viva o nosso amor Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenho de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas vão lhe convencer Me largue mais seus olhos quando a música tocou Eu, isso é amor Amor, amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Viva o nosso amor Uma linda canção Quero saber o que eu sinto por você De onde vem De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê E explicar essa paixão Não sei dizer É onde tudo o que eu sinto por você Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar por você Tudo o que eu sinto por você Tudo eu faço pra me encontrar Tudo eu faço pra me encontrar Vou enlouquecer E fico esperando E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer É onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me encontrar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu não posso ficar com você Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar todo o meu amor Amor, amor Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara e culinçada Todo mundo quer você Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior arquiteto do mundo Para projetar você Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Vem ser você todos os dias Sonho com você todas as noites Vinte e quatro horas da minha vida Só você 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 Quando olha a sua foto Não consigo entender Que eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Minha Maravilhosa Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Você Fica comigo Sua filha é um piriguete O seu filho Um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sugo É um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego Não é comigo Não 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 Não é comigo Pai Cada um com seus problemas Sua filha é um piriguete O seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sugo é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus pés de gado Já tenho z Já tenho um bocado E levo E levo Não é comigo não, não é comigo não E nego, me nego, me nego Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, não é comigo não Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa Eu dormi na cama Joga água fria Ainda diz que me ama Eu não quero tomar O que vou fazer? Eu quero dormir Eu quero viver Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama, joga água folia, ainda diz que me ama Eu não deixo mais, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 vou dormir na van, 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 vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Legenda por Sônia Ruberti A véia que o trem matou, morreu O tanque matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O tanque matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Um charloto na boca, soltando fumaça Tô com uma mina louca, se aquele bando Com seu cacetinho, ficando em cima da mulher do bisu Entra na roda pra samba, vovô, vovô, vovô Entra na roda pra samba, vovô, vovô, vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que o trem matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velho é com pau na mão 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 Samba de velho é com cau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é comать E as entrezadas bersama E as entrezadas E as entrezadas E as entrezadas Nem vou te ligar, porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não mola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas como amante, é um vulcão a florar Chame ela pra sair, pra algum lugar, pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Nem vou te ligar, porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não mola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas como amante, é um vulcão a florar Chame ela pra sair, pra algum lugar, pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um petiste para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Chupa, 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 chupa Delícia, 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 delícia Que tinha um safado suingado Pra balançar, balançar Olha a chupalada, a rocha é chupalada Balança a chupalada Olha a chupalada, a rocha é chupalada Balança a chupalada Chupa, 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 chupa Chupalada Chupa, 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 chupa Chupalada Delícia, delícia, delícia É coisa da vida, espere imitar com jeito Depois compartilha, delícia, delícia É você a minha delícia Mexida gostosa que me vicia Cole o rostinho com o rostinho Pra dançar Boca com boca, chameguinho Pra namorar Que tinha um safado suingado Pra balançar, balançar Olha a chupalada, a rocha é chupalada Balança a chupalada Olha a chupa alada, a rocha chupa alada Balança a chupa alada Diz Gata sarada Caiu na minha rede E eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas Vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou de fio 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 Gata sarada Caiu na minha rede E eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas Vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou de fio 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 Uh, quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Ela é toda linda Sem por cento sensual Quando ela mexe É festa, é carnaval Mania nacional Bumbum tão lindo de se ver Mexe mania Fazendo um bumbum tão em meio Uh, quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Mulher brasileira Ela é toda linda Mulher brasileira Tira, paga o pau Pé a TV Mexe minha mina Treme esse bumbum Bumbum A noite na balada Quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Quando ela mexe Quando ela mexe É festa, é carnaval Mania nacional Bumbum tão lindo de se ver Mexe mania Fazendo um bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Um, quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Uh, quero ver bumbum tremer Mulher brasileira Ela é toda linda Mulher brasileira, pago o pau pra te ver Mexe minha mina, treme-se bumbum, bumbum A noite na balada, quero ver bumbum tremer 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 Fevereiro, fevereiro, chega logo fevereiro É tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o porto sol entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da Barra, ninguém resiste não Sob a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola gigante pra você levar Quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Uma banja gelada no porto da Barra, ninguém resiste não Subi a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola gigante pra você levar Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro, 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 chega logo fevereiro Fevereiro, 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 chega logo fevereiro, fevereiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto